O Isaias Abra a tua boca Que brasa viva do altar vai te queimar Vai queimar a tua vida, você vai profetizar Na brasa e no fogo que desce do altar Tem brasa de fogo tirada do altar Olha este anjo que começou a te tocar Queimando os teus lábios com brasa de poder Olha o mistério que começa a acontecer É crente pulando, sacando na glória E o anjo trazendo a tua vitória O ser a fim de fogo tocou em você Profetiza, Isaias, que a glória vai tecer Oh, Isaias, eu quero te usar Abra a tua boca que a brasa vai queimar O serapim com Atenas está tocando Queimando os teus lábios pra você profetizar Oh, Isaias, abra a tua boca E nossa viva do altar vai te queimar Vai queimar a tua vida, você vai profetizar Na brasa e no fogo que desce do altar No ano que morreu em dias Isaias, Isaias, viu a glória do Senhor Oh, Isaias, que a glória do Senhor O ser a fim com Atenas está tocando Profetiza, eu quero te usar Oh, Isaias, que a glória do Senhor Os ser a fim estavam sobre ele Com seis asas e duas pra voar Outras duas cobriam o seu gosto E duas cobriam os seus pés Inclamavam, Santo é o Senhor Que a glória do Senhor Essa terra está cheia de poder Oh, Isaias, vai profetizando Que o varão de guerra Acaba de descer Oh, Isaias, vai te usar Abra a tua boca que a brasa vai queimar O ser a fim com Atenas está tocando Queimando os teus lábios Pra você profetizar Oh, Isaias, abre a tua boca Que a brasa viva do altar vai te queimar Vai queimar a tua vida Você vai profetizar Na brasa e no fogo que desce do altar Oh, Isaias, vai te usar Abra a tua boca que a brasa vai queimar O ser a fim com Atenas está tocando Queimando os teus lábios Pra você profetizar Oh, Isaias, abre a tua boca E a brasa viva do altar vai te queimar Vai queimar a tua vida Você vai profetizar Na brasa e no fogo que desce do altar Vai profetiza, Isaias Vai queimar a tua boca E a sua vida